E aí, galera, tudo bom com vocês? É, rapaziada, estamos aqui no Roblox E eu vou estar jogando Round 6 Round 6, na conta da minha filha Ela me desafiou, pá, eu duvido você Passar da primeira fase E eu vou com tudo pra cima, rapaziada, ó Brota aquele like, se inscreve no canal, porque nós vamos Tentar, galera, nós vamos tentar aqui, ó Vamos logo aqui nessa brincadeira aqui, ó, galera, ó Aqui tá o nome aqui do servidor Eu acho que é isso aí, primeira vez que eu tô jogando Roblox Na minha vida, rapaziada Ah, moleque, brota o like, porque vai A paradinha aqui é divertida, moleque Vamos lá, galera, vamos lá, pula aí, bebê Pula, opa, deixa eu ajeitar aqui Meu tecladinho, né Ih, opa, tá zoadinho Beleza, show Show de bola Ih, pula por cima dele, bebê, pula Ah, moleque Brota aquele like aí, rapaziada Aqui tem um rankzinho aqui, galera Caraca, essa parada de ficar pulando aqui Tá complicado, ó, tem um rankzinho aqui, ó Deixa eu tirar essa paradinha aqui Pra não atrapalhar a gente Aqui é os comentários, tá, rapaziada Rapaziada, ó, vou botar aqui, ó Boa sorte Para Todos Vamos lá Caraca, rapaziada Tá bonita aqui a paradinha aqui, hein, galera Tá bonita aqui o rankzinho aqui, ó Podia dar pra passar o rankzinho aqui, né, rapaziada Ó, 42 segundos Agora eu não sei, eu tô na dúvida Se a gente tem que tá aqui dentro Pra poder participar da brincadeira, tá? Deixa aí nos comentários vocês que já tão mais por dentro aí Pra gente poder ficar como? Carne de pescoço aqui Ih, 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 ih Todo mundo tá com as roupinhas iguais, tá? Essa série aqui tá pegando fogo Tá topzera demais Vamos lá, galera, vamos lá Ih, 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 ih Se vai dar algum problema aí de direitos autorais Tô na dúvida, hein Eu acho que tem que ficar ali dentro, né, galera Eu acho que tem que ficar ali dentro Deixa eu tirar aqui pra não atrapalhar a gente Tira aqui Bota o tabzinho aqui Beleza, show Passei por cima Eu quero ficar distante de todo mundo, rapaziada Que tem um sem vergonha aí Que minha filha falou que Eles gostam de ficar pulando Tá apertando ali, ó Tá vendo? Puxa ali, ó Um Aí ele vai te derruba Ó, ó, ó O safadinho ali, ó Tá vendo? Fica ligeiro aqui, galera Fica ligeiro aqui Não pode deixar ninguém ficar atrás de tu Que se não dá ruim, moleque Vamos lá Olha lá o pilantra aí querendo me empurrar Viu aí? É agora Parou? Toma no cucurucu Teve gente que foi no cucurucu Vamos lá Vamos lá Tão indo bem, galera Tão indo bem Olha o tamanho do maluco Grandão, rapaziada Beleza, show de bola Vambora aqui Eita Ó Geral Beleza, show Não vou empurrar ele, não Beleza Não vamos jogar sujo, galera Não vamos jogar sujo, não Vamos jogar limpo Ia pá Caraca, a skin dela ali, mano Show Caraca, o jogo é divertido Minha filha Pai, joga que tu vai gostar Joga que tu vai gostar Vamos ver, hein, galera Opa Tão quase chegando Tão quase chegando, hein Opa, parou, parou, parou Caraca, dá um nervoso mesmo, cara Quem viu a série sabe que o bagulho é doido Vou parar aqui Não vou arriscar, não Tá, não vou arriscar, não Ó, ó Conseguimos É, filha Desafiou o papai Deu ruim Deu ruim A cara dela ali Nervosinha, hein Rapaz Olha isso E o camarada pulou em cima dela Pulou em cima dela Dá pra pular Olha isso Tá doido Não, moleque Eu virei a boneca do mal Olha lá A gente vê tudo lá de cima, cara Olha isso Tem um Tem dois Tem ali Tem uns que fica atrapalhando ali, né Aí fica zoando, né Olha lá Aquela lá tá indo devagarinho Olha lá É o Pedro Pedro Britos Vambora Torçando por vocês Ó, brota o like Caraca Fica tenso na parada, mano Andai Doideiro, ó Show Show de bola Largou o aço ali, ó Todo mundo passou Parece que todos os jogadores Olha lá Olha quantos mortos lá Vários corpos É agora, rapaziada Vamos ver Que essa fasezinha aqui, hein Tá, tá bom Minha filha falou que essa fasezinha aqui É do biscoitinho Acho que é do recorte, né Recortar ali, ó Corte, pá, não sei o que lá Vamos lá, rapaziada Vamos lá ver se a gente consegue fazer alguma coisa A gente não consegue se mexer Beleza Vamos ver se a gente consegue fazer uma paradinha da hora aqui Vamos prestar bastante atenção aqui nessa brincadeira, ó Opa Show Beleza Beleza Aqui, ó Ó Ó, não pode errar Não pode errar, rapaziada Olha lá Já tem um puto querendo ficar em cima da gente Eles fazem isso de propósito Tá vendo Eu acho isso daí sacanejo Ah, moleque Toma um mito na parada Ah, moleque Toma Opa Vamos no escorreguinho Caraca, me bateu Olha lá Caraca, eu bato com merda Doideira, rapaziada Os bichinhos Os cara que zoa, né, galera Os cara que zoa Como é que escorrega aqui? Não sei como é que escorrega aqui, não Boa Boa, moleque Pra outro like Opa E agora, galera E agora E agora O que a gente faz Ó, no cronômetro não tá ali Será que nós já chegamos? Ó, parabéns É hora de descansar Tá mandando descansar, rapaziada Vamos ver aí Se nosso nome tá na lista Caraca Não tá não, hein Não tá não, hein Vamos lá Hora de descansar Cadê? Vamos pra nossa cama aqui, galera Vamos pra nossa cama aqui Tem hora pra descansar, né Ó Ah, dois minutinhos, galera Dois minutinhos E a gente volta Deixa eu botar a bonequinha lá, galera Cô escuro Aqui é bagulho Opa Parada que ficou Que isso? Que isso? Seu mais forte sobreviva À noite Tá mandando o que? Apertar o 2? Acaba Como é que bate? Como é que bate? Como é que bate? Ah, já sei, galera Já sei Mais forte sobreviva Mais forte sobreviva Beleza Vamos ficar aqui escondidinho Aqui, ó Só na meiuca Isso aí Ii, opa Cai Quase que eu morri Quase que eu morri Quase que eu morri Vamos ver se tem alguém aqui Não tem ninguém aqui, galera Não tem ninguém aqui Fica de olho Caraca, rapaziada É pra dar paulada, galera É pra dar paulada Vamos dar paulada Pega ele Pega ele Toma E ela tem quase um morto Ah, moleque Pega ele Pega ele Tô indo atrás Tô indo atrás Tô indo atrás Matou, galera Matou Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos sobrevivendo Rapaziada Tamo sobrevivendo Acabou Já fica com o porretão aqui Caraca, o Beto Royale Mulher Vamos pegar Vamos cercar ele aqui Já matou, galera Já matou E agora? Que isso? No próximo jogo Cabo de guerra, galera Cabo de guerra Iiii 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 Cabo de guerra Vamos ver Como é que é essa brincadeira aqui Do cabo de guerra Rapaz Ah, lá É a gente contra eles lá, galera É a gente contra eles lá Beleza Show Como é que faz essa brincadeira aqui, rapaziada? Ah, moleque Eu não sei como é que é essa brincadeira aqui, rapaziada Mas chegamos longe demais, galera Chegamos longe demais aqui Sensacional Muito divertido, cara Muito divertido aqui, ó Vamos tirar aqui Vamos ver aqui como é que é Essa parte que travou, galera Que brincadeira Que brincadeira é essa aqui, ó A tela não tá virando Olha lá Agora eu não sei se é a mesma, tá? Que a gente passou aqui das paradas aqui Se é a mesma, né? Vamos ver Vamos ficar um pouquinho distante lá, ó Um minuto ali de alegria Tá maneiro Vambora Dois minutos, né, galera? Dois minutos Vamos bem aqui na brincadeira aqui Caraca, eu joguei muito zoaiado, olha Muito zoeirinha, cara Muito zoeirinha mesmo Show Deixa aí nos comentários Qual é o que vocês querem que eu jogue Na próxima gravação aí, tá, rapaziada? Deixa aí Deixa aí nos comentários aí Rapaz, tem vários Tem o Homem-Aranha Tem de Free Fire Tem de GTA Tem tudo aqui, mano Que sensacional, galera Sensacional Nós estamos aprendendo aqui As paradas, moleque Ó, chegamos aqui, galera Deixa eu tirar essa paradinha aqui Pra não atrapalhar Beleza Esse aqui que é o Puxo, puxo, puxo Vamos ver, vamos ver, rapaziada Vamos ver, ó Tá a bonequinha lá, galera Caraca aqui, ó Bolado, né, malandro? Bolado Querem ficar empurrando os outros, né, galera? Querem ficar empurrando os outros, né? Ah, moleque Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, moleque Opa, opa, opa Iiiiiiii 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 Oh, a gente não pode morrer, hein? Vamos bem Vamos ver se a gente consegue de novo aqui, tá, rapaziada? Bala lá Caraca, matou um montão Quando eu parar, vou olhar ao redor, tá? Ó, vamos olhar ao redor Ver se cai alguém Não caiu ninguém Ah, moleque Vamos ver, vamos ver Ah, não vi ninguém cair, galera Não vi ninguém cair Não vi ninguém cair Ninguém caiu, rapaziada Ai, tomou bem demais aqui na frente O que é isso? A equipe é que nem a voz, hein? A equipe é que nem a voz, hein? Não vi ninguém, galera Não vi ninguém Ó, ninguém Ha, ha, ha Que aí? Caiu, tomou no cucurucu Chegamos, rapaziada Ó, brota aquele like aí Se inscreve no canal Marca aquele sininho Espero ter gostado aí Se vocês curtiram Eu vou estar trazendo mais Roblox aqui Valeu? Tamo junto Abração Fui 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 Fui